Opa e aí tudo bom com vocês aqui que fala Edu do canal Jamescore e seguinte hoje eu resolvi trazer esse joguinho aqui que é o Sentence Xmas Capper lançado originalmente em 90 para Commodore, ZX Spectrum e Amstrad CPC só que com uma diferença embora ele tenha sido lançado em 90 mas essa versão de Commodore 64, ZX Spectrum e Amstrad CPC é diferente dessa em específico que essa foi lançada em 92 para o Amiga e 93 para o DOS beleza bom a princípio vocês não estão vendo nenhum som né vamos lá, botar para rodar Vambora, aqui o que acontece o papai noel aqui é um cara atrapalhado das ideias porque o que acontece quando ele estava indo para entregar os presentes ele acabou cometendo uma besteira que o que acontece ele saiu na pressa e basicamente ele acabou perdendo todos os presentes por sair na pressa Vambora e aí NÃO Aqui tem que tomar um cuidado, cara A B Others-Urdo Aqui ó morrer aqui é facinho cara Embora esse jogo aqui não seja difícil Mas ele é, vamos assim Eu falo difícil, difícil Comparando com outros do mesmo tipo Como por um exemplo O Days Before Christmas Que ele é já um pouquinho mais acentuado Na dificuldade Mas também é jogo de Mega Não tem nem como comparar Esse aqui é mais jogo Ai caramba Ih, faleceu Isso aqui é mais joguinho de Amiga Tem todo um porém Vamos Jogos de Amiga Nem todos do gênero são difíceis É Só que esse aqui já provou o contrário Vamos de novo E detalhe, esse jogo tem só sete fases Espero que vocês nem estranhem É que pra mim é a primeira vez jogando essa birosca Eu quis trazer um jogo mais com a temática natalina pra vocês Eu pensei Ah mano Já que é temática natalina mesmo Vamos pegar Vamos pegar um de DOS Que seja um pouquinho mais tranquilo É Eu e minha boca Não Olha, quase Quase que vamos de arrasta O único detalhe desse jogo aqui É que mano Os pulos do bicho é bem saboado Embora a gente tem bastante controle sobre eles Mas cara Atrapalha horrores Mas horrores O que mais atrapalha Olha, tá vendo O bicho ele não pula direito Ele desliza Em certos negócios Não Olha, já faleceu de novo É, é Você não dá aqueles joguinhos bons pra passar o tempo Mas cara Roubado, viu Caramba O bicho não pula, cara Que raiva Vai Caramba Ah não, mano Ai meu Deus do céu O objetivo é a gente coletar aquela quantidade de presentes Que a gente tá vendo ali embaixo No caso agora faltam 10 9 Vamos aqui Ah, é do outro lado É que o pulo desse bicho é bem saboado Nossa senhora As vezes você pula É como se você estivesse escorregando É estranho Mas não muda o fato de que esse jogo é daorinha Opa Tá, se tem coisa embaixo Vamos ver Aqui Aqui É A gente precisa Literalmente Pegar todos Todos os que pede Vamos aqui Cara Falta 4 Onde será que está Onde será que está Vamos lá Está um em cima Não Pegasse a vida Oh meu Deus A ganância Olha aí Ai meu Deus do céu Vamos lá De novo Tentar mais uma Na verdade Na verdade Não é que esse jogo aqui Eu estou tendo dificuldade É que eu sou Um pouco Estabanado E ainda que o bicho anda Meio ensaboado Mesmo Ai complica um pouco Ai Aqui embaixo Que tinha um Isso aqui é uma Invencibilidade temporária Vamos aqui Está 11 Ah É ali Olha Vamos aqui Tá Não falta mais Nada Daqui Vamos Olha Não Cara Esse movimento É osso Para fazer Isso Foi Eita Bugou a parte de baixo Agora que eu reparei Não Cara Tá Voltou ao normal Olha Para vocês Verem O negócio É Dá umas Maluquice Que Rapaz Beleza 5 Agora Onde Estão Os Quatro Faltantes Deixa Deixa eu ver Deixa eu ver Esse aqui 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 tem coisa Tá Agora Ah Tem coisa ali Vamos ver se eu consigo Opa Chegamos Opa Opa Ah Um Tá Aqui Beleza Agora Onde Estão os Outros Falta só Três Opa Não Caraca Vamos Aqui Aqui Vambora Ih Borracha Ah Não Olha aí Véi Aí não Aí é Sacanagem Aí é Falta grave Sacanagem Total Aí Passamos Vocês Vê Mano Aí Ele é Tretinho Exatamente Por isso Cara Vamos Aí Não Vambora Vixe Mano E agora Vamos Fio Me ajuda Opa Dale Ah Droga Ok Opa 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 Ah Não É Essa musiquinha É meio irritante E olha Olha que está usando Sound Blaster Então já viu Beleza Passamos Esse aqui Até que foi tranquilo Eu vou tentar mais essa fase Primeiro para o vídeo não ficar muito longo Opa 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 Foi Ah Não Era para pular Não pulou Pula Caramba A sorte é que a gente tem essa invencibilidade temporária Se não Se não Estava lascado Oh meu filho Eu pulei Caramba Caraca Veio Que roubalheira Olha Caraca O negócio está indo na velocidade turbo Não 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 faz dessa Que raiva Borracha Ae Foi Agora vamos ver É Tem coisa Ae Sacanagem Foi tapeado Falo Falo mesmo Não Minto Na verdade Eu fui Afobado Mesmo Vamos lá Arrestei Mais coisa Para cá Não Não Tem Que pena Será que para baixo Tem Eu poderia até ver Não 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 faz dessa Pó Ih Moio Então não era para vir aqui Agora Era para vir só depois Ah Borracha Aí Complicou Hein Mano Aí Complicou Rô Isso Invencibilidade temporária E dale Bom gente Eu vou parar por aqui Espero que vocês tenham gostado Desse joguinho Cara Ele é bem simplório Bem simplório mesmo Mas bom Espero que vocês tenham gostado Dessa bodega E cara Esse joguinho Ele foi treta para achar Mas Olha Até que ele Tá Até que Ele é malemalho Vamos colocar desse jeito Bom gente Agora Sem brincadeiras Eu vou indo nessa Obrigadão para vocês Ih Um Feliz Natal para todo mundo Agora eu vou indo Falou aí gente Fui Boas festas